É que a gente entrou tem quem, Gabriel? Duas semanas? Uma pergunta. A craquei sabe muito bem essa coisa de mexer bem a câmera, essas coisas. Por quê? Não parece que o celular tá meio caindo? Não, tá meio torto. Mas é isso, gente. A câmera tá meio torta, né? Porque a gente tá assim meio tortinho hoje. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, no vídeo de hoje... Sério? Sério isso, Gabriel? A gente bate ou espanca? Acabou, Jéssica? Acabou, Jéssica? No vídeo de hoje, a gente aqui vai falar sobre a nossa expulsão. Por quê que a gente mudou? Como é que foi esse negócio de ser expulso? De onde a gente tava? Se você não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve aqui no canal. Ative o sininho pra receber as notificações. Deixa o like no vídeo e nos segue lá no Instagram. Tanto eu, como os meninos da Kraken que editam aqui os vídeos, tá bom? Bora já começar esse vídeo pra não ficar muito longo. Como vocês sabem, a gente tava morando... Eu tinha alugado um quarto na casa de um rapaz, né? A gente tava lá, tudo bem, tudo de boa. E, de repente, ele chega pra mim um dia e fala assim... Belia, alguém fez uma denúncia dizendo que eu tenho o quarto alugado aqui pra você e para o teu filho. Aí, eu disse assim... Quem foi, demônio, que fez isso aí, gente? Porque, assim, a pessoa fazer isso é porque a pessoa realmente não gosta de você, né? Tipo, eu não conheço ninguém. Eu olhei pra ele e falei assim... Amigo, alguém aqui te odeia? Eu odeio você! Eu odeio você, Maria Joaquim! Porque eu não conheço ninguém. Apesar de eu ter começado aqui com os perrengues. Mas aí a gente ficou... Quem será que fez? Só que aí, gente, tipo, eles têm que marcar uma data pra poder ir lá no escritório dos apartamentos, né? Pra saber o que aconteceu e tal. E aí, acabou que passou umas semanas e ele teve que ir lá, né? Pra uma reunião, porque eles chamam pra uma reunião pra explicar o que aconteceu e tal. Ele pegou e levou uma advogada e tal. Eu tô fazendo uma denúncia! E aí, gente, assim, ele falou, não, eu vou chegar lá e vou falar que tem alguém aqui. Eu falava, não, posso receber visita, né? Tipo, eu tenho família, eu tenho pessoas que vem me visitar. Então, foi mais ou menos essa estratégia que ele ia lá chegar falando. Aí a mulher chegou e falou pra ele. Sabia que ele tinha uma pessoa, né? Que tava ali na casa dele e que tinha uma criança também. E aí ele perguntou quem foi. Eles lá no escritório disseram que não foi denúncia, que eles sabiam. Aí ele ficou assim, gente, mas como é que esse povo sabe? Ele acabou ainda dizendo aquela, né? Ah, mas não posso receber visita e tal, e nananã. E aí eles jogaram logo. Você pode receber visita sim, você pode receber pessoas, mas... Por que que o filho dela está escrito na escola? Tal. Aí, tipo... Como esse povo sabia? Sabia o meu nome? Sabia o nome do Gabriel? Porque assim, gente, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Quando você aluga uma casa aqui, e você não pode, no caso, colocar outras pessoas que não estejam no contrato da casa, dentro da casa. Então, assim, eu estava lá na casa dele, então ele tinha que ligar pra orça e me acrescentar no contrato da casa, entendeu? Coçou um trem aqui no meu pé. Eles disseram, olha, a gente vai te dar mais uma semana, pra depois da semana que vem a gente volta, vamos conversar e tal, babo. Aí ficamos, aí a gente ficou, gente, uma semana tentando descobrir. Aí é mais lógica que eu acho, ou a escola ligou para lá, para perguntar se realmente é essa criança... Porque assim, gente, quando você matrícula criança na escola, a escola tem que ser na área onde você mora. Então, tem muita gente que infelizmente fazia assim, morava numa área ruim e comprava o endereço, ou, tipo, pegava o endereço de uma amiga de uma área boa, e colocava a criança, pra criança conseguir entrar nessa área boa da escola, entendeu? Então, muitas escolas começaram a pegar isso, e aí hoje em dia eles ou ligam pra office, né, quando é apartamentos, ou ele liga pro dono da casa, se for uma casa, pra saber se a pessoa mora naquela casa mesmo, ou eles vão na porta da pessoa pra saber se a pessoa realmente mora nessa casa. Então, eu acho que a escola deve ter ligado pra eles, perguntando se a gente realmente morava nesse apartamento, para que o Gabriel seja matriculado naquela escola. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. E aí, como não tinha, né, a office não sabia de nada, pegou e viu que ele tinha alguém dentro da casa que não estava no contrato. Então, gente, aí o que acontece? Aí, quando chegou na outra semana, ele pegou, né, foi lá e tal. Pegaram e disseram, olha, infelizmente você vai ter que sair do apartamento, porque quando eles fazem isso, você não está cumprindo a regra, o contrato da casa. Então, você vai ter que sair do apartamento. E é isso, tchau! Então, gente, foi assim que a gente foi expulso. Então, assim, na verdade, assim, tivemos que pagar uma multa, eles multaram ele em 372 dólares de multa, e ele ainda pôde ficar mais um mês na casa. Então, ele ficou lá esse final, até o final de janeiro ele ainda tá lá. Eu saí logo, né, porque esse apartamento apareceu pra mim, assim, do nada, como eu disse pra vocês, acho que eu disse mais ou menos no outro vídeo, que a minha amiga, né, que tava saindo daqui, deu uma briga aqui com as pessoas aqui, e ela pegou e resolveu mudar, voltar lá pra Filadélfia, e falou assim, velho, olha, eu tenho apartamento aqui, e é tipo, se você quiser agora, tá aqui, entendeu? E aí, foi a minha sorte que eu consegui, né, esse apartamento, como eu disse, caiu do céu pra mim. E eu encontrei o meu cantinho, e foi assim que a gente foi expulso. Então, que vem a moral desse vídeo. Quando você for alugar uma casa aqui, tenha bastante atenção nos contratos, porque que, gente, eles são bem rigorosos com contratos, com casas, com escolas, eles são muito rigorosos, entendeu? Então, não adianta, meu amor, tá dando aquele jeitinho brasileiro, não. Eles, quando querem, descobrem as coisas, entendeu? E aí, depois você se lasca, depois pergunta, ah, mas por quê? Mas pronto, gente, a gente, né, até que não ficou muito chateado, porque a gente, na verdade, a gente já estava querendo se mudar, a gente já estava procurando outro apartamento, porque, pra quem não sabe, né, o Bob Marley cantava no apartamento lá de baixo, que a gente não tinha, o nosso vizinho, e, gente, juro pra vocês, a gente, você entrava lá em casa, amor? Você entrava lá, gente, a gente ficava, oh, você acha que era tão relax? Porque, mano, a que vinha lá de baixo pra cima, sem contar que ele, ele e a esposa dele, era todo dia brigando, ela era música alta, então, assim, era um apartamento que a gente já não estava gostando de estar, a gente já estava procurando outro, até que, estavam até procurando outro pra morar junto, no caso, mas... Acabou que aconteceu isso tudo, né, e ele também... Acho que voltou lá com a igreja dele também, então, assim, outras histórias da vida dos outros, que eu não tenho nada a ver com isso, tudo se encaixou, graças a Deus, tudo deu certo, foi um capítulo que acabou, começou outro... Mas aí, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Gente, que vontade de bater nesse menino hoje! O que tá dando certo, menino? Peraí! Bem, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você não é inscrito ainda e não se inscreveu até agora, se inscreve aqui embaixo pra ajudar aqui o canal, ajudar a pessoa aqui também, ativa o sininho pra receber todas as notificações, deixa o like no vídeo e corre pra seguir a gente lá no Instagram, porque tem muito conteúdo bacana, tá bom? Me segue, gente, os meus stories, porque os meus stories é onde eu estou sempre, no feed eu apareço de vez em quando, uma foto ou um vídeo, mas nos stories eu tô lá todos os dias e passando pelos meus perrengues diários, e que você pode ver e compartilha também com as suas amigas. Porque eu quero ficar famosa em 2021! Segue também os meninos da Kraken Produções, que editam aqui os vídeos pra conhecer os trabalhos deles. Te vejo no próximo vídeo e fui! Tchau pra vocês, beijo! Tchau, Gabriel, você também, tá? Bem, fui!